E aí, galera do YouTube! Beleza? Aqui quem fala é o Felipe, se você gostou desse vídeo e dessa vez vamos fazer uma gameplays aí de um jogo aqui, tô no Clique Jogos, chamada Death... não sei se é um jogo bem legal, então vamos com esse aqui, ó. Não sei, eu sei que é muito conhecido ou não, mas é muito da hora ele. Qual que é o objetivo desse jogo? É você fazer uma bebida boa, gênero. Mas se você não saber fazer uma bebida boa, acontece algo de errado, né, como sempre. Então vamos começar aí com uma bebida legal. Vamos colocar aqui tônico, a gente coloca que pôr, a gente coloca um pouco aqui de... não, limão não, vodka, shhh, coloca um pouquinho de champanhe, e coloca um pouco de... ah, bizantilha, ahhh. E pode finalizar, a gente coloca esse negócio aqui, ó, pra você que é. Agora a gente... coisa aqui, né, dá aquela batidinha, daqui a 15, vamos ver o que vai acontecer. A minha bebida, ela foi de infartar, né. Então vamos fazer uma bebida mais óbvia aqui. Depois o suco de limão. Vamos ver mais água. Hum, um pouco de vodka. Um pouco de tônico. E um limão. Agora a gente mexe. Mexe, 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 mexe. E quem serve? Vamos ver. Hum. Ah, ficou boa. Então galera, foi uma gameplay bem basiquinha. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplayzinha, beleza? Então, obrigado por assistir vídeo e até o próximo vídeo. Falou! A gente vai começar a fazer um comentário aqui, ok? Tem aALLONE! Tchau... Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.